Sabia que a Biblioteca Nízio Teixeira, que fica na Avenida 7 de Setembro e próximo à Sulacap, está funcionando? Olá, meu nome é Caio Costa e vou falar sobre esse espaço que vai deixar muita gente alegre e quem gosta de consultar vários livros, que você pode fazer isso após um rápido cadastro. Você pode levar a criançada para ler livros infantis e ouvir contação de histórias através de profissionais. E você pode levar livros para casa e também fazer a sua doação. É possível ler jornais e revistas atualizadas e a biblioteca disponibiliza para o público um auditório com capacidade de 60 pessoas, climatizado, sistema de som, data show, basta você reservar pessoalmente na biblioteca. Além disso, tem uma área externa belíssima para você curtir. Se você gostou dessa dica, faz o seguinte, compartilhe com seus amigos e me siga para mais dicas sobre Salvador.